E o que você considera que ser esses fatores que tornam uma pessoa mais atraente? O cara que chega assim, que você vê, puta, o problema dele é que ele não se sente autoconfiante. O que faz um cara ser mais autoconfiante na sua percepção? Faz ele ter essa aprovação nesses primeiros três segundos? Tanto do homem quanto da mulher, uma pessoa. É, então, no geral, assim, né? É sobre isso que o Capitão Erótico fala. Se eu pudesse resumir, resumir muito, ele deixa você mais autoconfiante em todos os aspectos da tua vida, sabe? Mas, assim, por exemplo, a tua atratividade sexual, o que é isso? É o que a gente chama de sex appeal. O sex appeal, ele é a forma como você se movimenta. Então, por exemplo, se você é um cara muito retraído, que você prefere ficar invisível, que você chega num lugar e você não tem presença, que você fica de bracinho cruzado, é linguagem corporal. É, você fica assim, sabe? Escondidinho no seu canto. Linguagem corporal, 100%. É um cara que ele não vai ser atraente. Você pode ver que, se você colocar uma pessoa que ela não é tão atraente assim, em cima de um palco, com o microfone na mão, que tem um baita de má presença, ela vai ficar mais bonita e mais atraente aos olhos das outras pessoas, simplesmente porque ela sabe que ela merece ocupar o espaço que ela tá ocupando. Entendeu? Falou tudo. E esses caras, quando ele não tem essa percepção de valor, eles ficam se escondendo. E tá tudo certo no quesito de que a gente cresce com essa crença também, sabe? Eu cresci ouvindo a minha infância toda e a adolescência que, pelo fato de eu ser loira alta, de olho azul, eu não podia chamar atenção mais do que eu já chamava. Então, durante muito tempo da minha vida, eu fui muito tímida, cara. Muito introspectiva, assim. Eu tinha ranço de pessoa. Eu odiava a pessoa. Que? Sério mesmo? Juro pra você. Odiava estar perto de pessoa. Foi um processo de transformação, assim, sabe? Por isso que hoje em dia eu falo com... Eu estudei tanto pra isso, porque eu custava pra mim, sabe? Então, assim, eu comecei a estudar sobre isso em 2016, 2017, porque eu queria resolver os meus B.O.s. E aí, depois de um tempo que eu entendi. Caraca, cara, tem mais gente precisando do que eu tento falar. É assim que começa mesmo, né? E como você já tinha... Você conseguiu resolver o seu problema, isso é claro, é notório. Não precisa nem perguntar se você conseguiu. E aí, agora você tem, porra, um puta case. Você é o seu principal case de sucesso pra passar pras pessoas, né? Você posta umas fotos no Insta do antes e depois. Posta. Que é diferente pra caramba. E, porra, não fala que é a mesma pessoa. Você se transformou e até questão o quê? De postura. Não é só rosto nem nada. É questão de postura, né? Você ali... Você também vê isso. Porque é tudo que você aprendeu no... Tudo. Estudando que você tá uma pessoa muito mais... Mano, eu sou zica, velho. Pergunta que eu sei. Vai, seu trouxa, pergunta. Dá na lata, belezinha. É entender que você merece ocupar o espaço que você tá ocupando, sabe? Tipo, cara, se eu cheguei até aqui é porque eu mereço ocupar esse espaço. Às vezes a gente entra num lance chamado de síndrome do impostor, sabe? Já ouvi falar. Que as pessoas que elas têm muito sucesso, elas acabam desenvolvendo isso. Principalmente porque elas olham pro sucesso que elas estão fazendo e elas falam... Caraca, eu não mereço estar aqui. O que eu fiz pra estar aqui? Sabe? E aí você entra nesse lance doido de... E você já fez um baita de um esforço, mas mesmo assim você ainda não acredita que você é merecedor. Merece estar ali. Então não é sobre... Ah, lógico, Cate, quando você era mais nova e hoje em dia mudou esteticamente, sempre muda. Mas não é o... Mas não é o principal, entendeu? O principal, pra mim, assim, é esse lance da postura, é o lance da linguagem corporal. Também entra outra coisa, que é um negócio que a gente chama de atratividade social, que é o quê? A sua capacidade de se relacionar com pessoas, mas não é o que você tá falando, sabe? Não é, por exemplo, eu tô aqui conversando com você, não importa o que eu tô falando com você, o que importa é você ter uma reação positiva ao que eu tô falando pra você e as outras pessoas em volta sentirem vontade de vir falar comigo porque eu tô te causando uma boa reação, entende? Isso é o que a gente chama de atratividade social. Então nunca vai ser sobre o que você tá falando com a outra pessoa, isso no final das contas é o que menos importa. Tanto que o capital erótico, quando você aprende a usar, é muito mais o lance de você conseguir atrair as pessoas sem você precisar abrir a boca. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL